O ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Ivan de Almeida, participou da mudança do Garcia, na segunda-feira, 12, e aproveitou a ocasião, para falar sobre as insatisfações que teve durante sua gestão. Mesmo garantindo que não deixou o cargo com qualquer mágoa, o ex-dirigente afirmou que determinadas atitudes tomadas pela oposição à sua administração, foram irresponsáveis e causaram o caos no clube. Existe um movimento periférico no clube que, na maioria das vezes, atrapalha a administração. Tanto que quando a gente joga fora, com grandes times, a gente ganha. Mas dentro do barradão a gente tem dificuldade. Isso tem muito a ver com o que planta a oposição periférica de forma irresponsável. Apesar de ser um movimento legítimo, cria esse tipo de caos no clube. E eu não tenho o direito, com todo o orgulho e carinho, que eu tenho de ter sido presidente do Vitória, de atrapalhar a vida do clube, judicializar posições, afirmou o ex-presidente em entrevista ao Metro 1. De acordo com Ivan, seu sucessor, Ricardo David, fará uma boa gestão. Tem um pouco de inexperiência, de quem nunca exerceu essa posição, mas isso faz parte. Eles estão juntos, cresceram juntos, e não tenha dúvida, de que o Vitória estará cada vez mais forte, completou. O link onde foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória 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 www.youtube.com, barra sou Vitória